Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley, tenho empreendido muito com esse amigo, né? Bom dia! Hoje são 5 de julho de 2023, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. A pedido, vou aqui trazer mais uma passagem bíblica sobre anjos, anjinhos. A pedido. Antes, aqui, vou ler os nomes dos internautas que apresentaram o atestado de vida em meu vídeo de ontem, com o título A Bíblia e os Três Anjinhos. 20 pessoas comentaram ali. Um abraço a todos aí. Um abraço a todos aí. Então, vamos lá. Vamos ao quadro. Acima temos aí os anjos na Bíblia. E aí, três anjos, veja bem, três anjos, três anjinhos, salvaram, aí, veja, salvaram Sadraque, Mesaque e Abednego, salvaram Daniel e salvaram o apóstolo Pedro e outros apóstolos. Então, veja, cada anjo aí, três anjos, cada um individualmente, um anjo salvando Sadraque, Mesaque e Abednego. Veja aí no quadro. Que foram jogados, na lenda bíblica, na fornalha de fogo ardente. Isso aí está em Daniel, veja lá no quadro. Capítulo terceiro, versículo 28. Outro anjinho, o segundo anjinho, salvou Daniel, que foi jogado na cova dos leões. Já vimos isso aqui. Isso está no livro de Daniel, capítulo sexto, versículo 22. E outro anjinho, salvou aí o apóstolo Pedro e outros apóstolos, que estavam pregando ali o evangelho. Foram presos, prisão. E aí apareceu um anjinho e salvou esses cristãos aí do cárcere, da cadeia. Essa lenda está em Atos dos Apóstolos, capítulo quinto, versículo 19. Vamos trazer mais uma passagem aqui, engraçada. Veja no quadro abaixo aí. E aí eu coloquei, anjos levam comida para Jesus. Isso aí é uma lenda com o título A Tentação de Jesus. Jesus aí enfrentando o Satanás, o diabo, no deserto. Jesus ali foi jogado no deserto após um jejum muito grande. Ficou muitos e muitos dias sem comer, Jesus, com muita fome. E aí foi tentado pelo diabo aí, pelo Satanás. A pessoa com fome é capaz de tudo, não é? Mas essa lenda aí, ela foi escrita para uma mensagem. A de que Jesus é mais forte do que o Satanás, do que o diabo. E ali o diabo desafiando Jesus. Jesus foi o vencedor. Então, quem criou essa lenda aí, foi para passar essa mensagem. A de que Jesus, em confronto com o Satanás, com o diabo. Jesus é o vitorioso, é o mais forte. Muito bem. Então, vamos aí. Essa tentação de Jesus está, veja aí, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Veja no quadro aí. Não está no evangelho de João. Por que não está no evangelho de João? Porque quem escreveu esse evangelho aí, não quis colocar essa bobagem lá. Entendeu? Não quis. Não quis copiar essa lenda lá. Pronto. Simplesmente por isso. Então, a tentação de Jesus se encontra apenas em Mateus, Marcos e Lucas. E em Mateus, Marcos e Lucas, não é a mesma narrativa. Muda tem suas mudanças. Por quê? Porque são cópias. Você tem os quatro evangelhos aí no Novo Testamento da Bíblia Cristã. O primeiro, Mateus, não é? O segundo, Marcos. O terceiro, Lucas e o quarto, João. Muito bem. Uma pessoa que não tem ideia da formação desses textos aí, pode pensar que essa lenda, que o livro de Mateus, melhor dizendo, o evangelho de Mateus, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Aqueles textos são mais antigos que os outros. É mais antigo que Marcos, Lucas e João. Alguém pode pensar isso aí? Porque Mateus é o primeiro livro que aparece. Então, alguém pode pensar que os textos que estão em Mateus são os mais antigos. Só que não, não, não são. O evangelho mais antigo dos quatro é o evangelho de Marcos. Veja aí. Apareceu primeiramente os textos de Marcos. São os textos mais antigos. Depois vieram Mateus e em seguida Lucas e depois João. Entendeu? Muito bem. Quando esses textos que estão em Marcos aí, os mais antigos, foram escritos, não havia os textos que estão em Mateus nem em Lucas sobre a tentação de Jesus. Vai entendendo aí. Então, veja. A tentação de Jesus, essa lenda, apareceu primeiramente no evangelho de Marcos. Não havia ainda os textos de Mateus nem de Lucas. Só o texto que está aí em Marcos. Então, em Marcos aí, veja no quadro. Capítulo 1, versículos 12 e 13. Veja aí. Está assim a tentação de Jesus lá em Marcos. Apenas isso aí. Apenas dois versículos. 12 e 13. Bem curtinho o texto. Então, está escrito assim. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu quarenta dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Viu aí? Os anjinhos? Muito bem. Isso aí, gente, que está em Marcos, é a tentação de Jesus. Você vê que são apenas dois versículos. Um texto muito pequeno. Quase não dizendo nada. Não é verdade? Pois isso aí foi o primeiro texto que apareceu em Marcos. Não havia ainda Mateus e nem havia Lucas aí, só havia esse texto de Marcos. E o que aconteceu? Mateus que veio depois, quem escreveu ali o livro de Mateus, os textos que estão em Mateus, pegou essa lenda que está em Marcos, veja aí, bem curtinha, e aumentou aí, colocou mais fantasias ainda. Você entendeu? Vai entendendo aí o primeiro evangelho, mais antigo, é o de Marcos. A tentação de Jesus era um texto tão curto em Marcos, que pegou apenas dois versículos. Veja aí, 12 e 13. Aí, quando apareceu o evangelho de Mateus, os textos que estão em Mateus, quem escreveu o livro de Mateus, que não foi um homem chamado Mateus, pegou essa lenda de Marcos, que era bem curta, e aumentou. Veja aí em Mateus, a mesma tentação de Jesus, no capítulo 4, versículos 1 a 11. Olha aí, 11 versículos, a tentação de Jesus, no livro de Mateus. Viu aí? 11 versículos. E no livro de Marcos, apenas dois versículos. Então, quem escreveu Mateus, copiou essa lenda de Marcos, aumentando mais ainda a fantasia. Viu aí? E há diferenças aí entre uma e outra, porque naquele tempo eles copiavam os textos de outros, e iam aumentando lá, de acordo com sua imaginação. Entendeu? Então, veja, quem escreveu o evangelho de Mateus, pegou a lenda com o título, a tentação de Jesus, e aumentou o texto. No livro de Marcos, na tentação de Jesus, que está em Marcos, não fala ali, não diz as tentações que o diabo apresentou para Jesus. Foram três tentações. No livro de Marcos, nada disso, que é o original, nada. Não apresenta aí as três tentações. Agora, o livro de Mateus apresenta as três tentações. Então, quem escreveu Mateus, aumentou aí essa lenda. Entendeu? Então, veja, a atuação do anjo aí em Mateus, ó. Está no versículo 11, lá, Mateus capítulo 4, versículo 11, diz assim, Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Olha aí. Certinho? Muito bem. Há muitas diferenças aí entre elas, porque são cópias, fantasias. O evangelho de Lucas, veja aí, a tentação de Jesus, lá no evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13. Olha aí. Contém mais, veja bem, o evangelho de Lucas, a tentação de Jesus, contém mais versículos que o próprio Mateus. Olha lá. Viu aí, gente? E diz assim, lá em Lucas, no versículo 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Então, veja aí uma diferença logo gritante, ó. A tentação de Jesus, veja aí, ó, sendo repetida em Mateus, Marcos e Lucas. São muitas diferenças, porque isso aí são cópias, cópias de cópias, pessoas criando aí essas fantasias. Você vê facilmente aí, que em Mateus, no versículo 11, veja aí, ó. Com isto, o diabo o deixou o diabo, e eis que vieram anjos, olha aí, os anjinhos, e os serviram. E em Marcos, também aparecem anjos aí, ó, lá embaixo, em Marcos, ó. Mas os anjos o serviam a Jesus, ó. Em Lucas, não. Essa tentação de Jesus, em Lucas, quem escreveu o livro de Lucas, não colocou aí o diabo trazendo comida para Jesus, ó. Veja aí em Lucas, capítulo 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Não diz aí, que os anjinhos trouxeram comida para Jesus, viu aí? Em Lucas. Já em Mateus e Marcos, aparece lá, os anjinhos trazendo comida para Jesus, viu aí? São várias diferenças, porque isso aí são cópias. Um copiava o texto do outro, e ia trazendo, aumentando ali as fantasias, certinho, gente? E o evangelho de João, nada disso aí existe lá, a tentação de Jesus. Porque quem escreveu João, não quis colocar essa fantasia lá, certinho, gente? Entendido aí? Grave bem. O primeiro evangelho que foi escrito foi o evangelho de Marcos. E em Marcos, como você vê no quadro aí, a tentação de Jesus, esse título, apenas dois versículos. Versículo 12 e 13, ó. Já Mateus, copiando o texto de Marcos, ele aumentou a lenda lá. Colocou as tentações por escrito, ó. E Lucas, também, olha aí, aumentou o texto de Marcos, que escreveu o evangelho de Lucas. E no evangelho de Lucas, o escritor não colocou lá o diabo servindo comida a Jesus. Viu aí, gente? São várias diferenças. Várias. Muito bem, isso aqui é só para você ter uma ideia. Então, vamos lá. Veja, o que foi isso aí, na lenda? Quem escreveu isso aí, lá em Marcos, quem escreveu isso aí, inventou essa tentação de Jesus, colocou Jesus ali no deserto. Veja bem, no deserto. Sendo tentado pelo diabo. Veja bem. E ali, Jesus jejuou durante vários dias. Durante vários dias na lenda. Jejuou muito, muito tempo, Jesus. E ficou com muita fome. O escritor que colocou Jesus com fome, ali, ele colocou por quê? Porque a pessoa com fome, se entrega rapidamente a um pedido qualquer, não é? A pessoa com fome é capaz de tudo, não é? Então, quem escreveu essa lenda, colocando Jesus com muita fome, é para que ele ficasse mais fraco ainda diante do diabo. E mesmo assim, Jesus venceu o capeta. Entendeu? Então, veja, a lenda, como a lenda é boba. Jesus foi jogado no deserto, depois de passar muito tempo sem comer, com fome, para ser tentado pelo diabo. Veja a ingenuidade da lenda. E ali o diabo tentou enganar Jesus com três tentativas, não é? O diabo tentou enganar Jesus. E Jesus saiu vitorioso, entendeu? Desse conflito com o Satanás. E quando Jesus venceu o Satanás, o Satanás foi embora. Foi para Sobral, Fortaleza, não sei. O Satanás foi embora, não sei para onde. Aí Jesus ficou sozinho. Quando Jesus estava sozinho, aí apareceram os anjinhos, os anjos, isso em Mateus e Marcos. Em Lucas, não. Aí apareceram os anjinhos, trazendo comida. E aí Jesus encheu o estômago de comida. Entendeu? A lenda é boba demais. Mas é o texto da época. Então veja aí no Evangelho de Marcos. Vamos aí, capítulo 1, versículos 12 e 13. Gente, a tentação de Jesus em Marcos, só isso aí e nada mais. Não fala que Jesus foi tentado aí três vezes pelo capeta, nada. Veja aí, ó. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Olha aí. O Espírito levou Jesus com fome para o deserto para ser tentado pelo capeta, pelo diabo, Satanás. Veja aí. Onde permaneceu quarenta dias. Olha aí. Quarenta dias no Evangelho de Marcos, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras. Que feras aí? As feras porque Jesus estava no deserto. Com as feras ali, com animais selvagens, né? Que viviam no deserto. Então Jesus estava ali no deserto com muita fome. E ao lado de feras, animais terríveis que não atacaram Jesus. E aí Jesus foi tentado pelo capeta, pelo diabo. E aí Jesus venceu o conflito. E depois de ter vencido o conflito, Jesus, com muita fome, Chegaram os anjinhos, trazendo comida para Jesus. Você entendeu? Isso aí em Marcos. Veja. A mesma tentação de Jesus, aí em Marcos, em Mateus e Lucas. O primeiro texto que apareceu foi o de Marcos. Não havia quase nada. Aí quem escreveu o livro de Mateus, colocou essa lenda, aumentando ali, criando mais coisas no livro de Mateus. E também quem escreveu o Lucas, aumentou também o texto de Marcos. Aumentando aí a lenda. Colocando mais elementos na lenda. Entendeu? E quem escreveu o João, nem ligou para isso aí. Não quis colocar em seu evangelho. Essa lenda aí. Entendeu, gente? Tudo aí diferente. Tudo. Porque isso é uma criação do escritor. Criação dos escritores. Eles escreviam de acordo com a imaginação deles. Então você vê aí a ingenuidade, não é? Jesus, levado ao deserto, com muita fome, para ser tentado pelo diabo. E Jesus venceu o diabo. Aí depois, vieram os anjinhos, trazendo comida para matar a fome de Jesus. A coisa é muito ingênua, não é mesmo? Mas isso aí é a verdade, não é? Isso aí é a verdade. Então veja que anjinhos aí, é o que eu sempre digo aqui. Anjos, deuses, espíritos, demônios, Papai Noel, Mula Sem Cabeça, só existem em textos de ficção. Em textos criados pelo homem. Quando apareceu um nome, um Deus, conversando com alguém, fazendo alguma coisa, esse livro ou é religioso ou é um livro infantil. Quando um anjo conversa com alguém, faz alguma coisa ou deixa de fazer alguma coisa, um anjo, isso aí é um livro religioso ou um livro infantil. Não é anjos, deuses, demônios, não são personagens reais. São personagens criados pelo homem. E quando o homem faz obras, faz lendas, aí o homem prega esses personagens aí. Entendeu? Então é isso. Anjos só ajudam seres humanos em livros religiosos, que é o caso aí do Novo Testamento, do Velho Testamento, que não é velho para os judeus. E também aparecem em livros infantis, anjos, levando comida, ajudando alguém. No mundo real em que vivemos, no planeta Terra, por exemplo, Deus algum ajuda alguém, anjo algum ajuda alguém, porque não existem. É por isso que anjos aí, no texto da Bíblia, que é um texto fantasioso, uma lenda criada por escritores, os anjos aí vivem, atuam, socorrem aí cristãos. Só que na vida real, anjo algum socorre alguém, porque anjos são seres imaginários, só ganham vida em lendas. Na vida real, é o homem que ajuda o homem, é o homem que prejudica o homem. E eu mostrei aqui, no exemplo de ontem, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, o próprio povo judeu, que é o povo da Bíblia, Bíblia hebraica, o próprio povo judeu, que é descendente dos hebreus, lá na Bíblia, quase seis, mais de seis milhões foram mortos barbaramente a mando de Adolfo Hitler, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, que ocorreu de 1939 a 1945. Ali, nos campos de concentração, em Birkenau, Auschwitz, Treblinka e tantos outros campos de concentração, ali, até hoje, estão lá conservados para a pessoa ver as atrocidades que aconteceram ali. Ali, a maldade em grau extremo. Judeus ali, o povo do Deus da Bíblia, judeus ali, torturados, mulheres estupradas pelos guardas nazistas, colocadas em trens, apodrecendo ali, entre cadáveres, tiros, câmaras de gás, uma maldade sem fim, fome extrema nos campos de concentração. E jamais apareceu um anjinho sequer, um anjinho, cara, para salvar aqueles judeus ali. Seis milhões mortos ali, amando de Adolfo Hitler. Não apareceu um anjo sequer ali, em toda a existência dos campos de concentração. Um anjo sequer para trazer um prato de comida para um judeu. Por quê, gente? Porque ali é fato, na Alemanha nazista, ali foi fato, na Segunda Guerra Mundial, houve realmente. Judeus sofreram ali, ateus sofreram lá, ateus, testemunhas de Jeová, as vítimas de Adolfo Hitler. Entendeu? Ali é fato, evento histórico e irreal. É por isso que não aparece anjo algum. Anjos só aparecem na Bíblia, como exemplo, porque está lotada de lendas. E aqui temos, ó, mais um exemplo aqui. Entendeu, gente? Então, vou aqui encerrar repetindo. O primeiro evangelho que apareceu, os primeiros textos, foram os textos que estão no evangelho de Marcos. E no evangelho de Marcos, não havia quase nada sobre a lenda da tentação de Jesus. Apenas dois versículos. Você vê aí. Não havia quase nada. Quem escreveu Mateus, depois, copiou essa lenda aí, aumentando coisas em Mateus. Olha aí. Onze versículos. Em Marcos, apenas dois. Olha aí. Então, em Mateus, a tentação de Jesus, com onze versículos. Viu aí como o escritor de Mateus, ele aumentou a lenda aí. A mesma coisa, veja agora o evangelho de Lucas. Treze versículos. E muito diferente, muitas diferenças entre um e outro. Porque isso aí é lenda, e são cópias. Um ia copiando o outro, e ia aumentando aí a ficção. Entendeu? E aí está em Lucas, treze versículos sobre o mesmo assunto. Tentação de Jesus. Em Marcos, apenas dois. E em Mateus, onze versículos. Olha aí. E o evangelho de João, quem escreveu João, achou por bem deixar isso de fora. Viu aí? Você não encontra a tentação de Jesus no evangelho de João. E isso é muito comum na Bíblia. Certinho, gente? Entendido isso aí? Então, mais um vídeo e muito obrigado.